Fala galera, aqui é o DrickZero, aqui trazendo mais um vídeo, dessa vez o demo do jogo Metal Drift. É exatamente isso aí, o que que eu digo, galera? E o que que eu quero... o que que eu pensei em fazer pro canal? É o seguinte, eu tava procurando na Steam, quem não sabe o que que é Steam, procura no Google, eu tava procurando na Steam alguns jogos, demos pra mim, baixar e experimentar como ele é, enfim, o demo é pra isso, né? E porque eu tava afim de baixar alguns jogos novos e etc. E o que que eu pensei em fazer, então? Como eu ainda, como eu vou experimentar os demos que eu baixar, eu pensei em fazer o seguinte. Gravar a primeira vez que eu jogo o demo, assim eu vou trazer o demo pro canal e juntamente as minhas primeiras impressões do jogo. É uma coisa 2 e 1, espero ter deixado claro isso. E eu, na minha cabeça, na minha opinião, achei isso daí interessante por causa que... É, sei lá, além de tá ajudando, ajudando entre aspas, né, o pessoal, ajudando o pessoal mostrando como que é o jogo, eu iria trazer também as minhas primeiras impressões do jogo, que é uma coisa que eu tenho feito ultimamente, ultimamente entre aspas. Se eu fiz com o portal e etc. A única coisa que eu mexi aqui foi na resolução do jogo, qualidade alta e tal. E já vou avisando, eu nem... eu não vi nada sobre o jogo, eu só vi umas fotos lá no... Na hora de baixar o demo do jogo, eu vi umas fotos lá de como é o jogo, qualidade não, o gráfico e etc. E eu não sei nada sobre ele, nem sei como que é. Eu sei que é basicamente um joguinho de nave com umas armas, assim, mas não sei exatamente o que é pra fazer. Então eu dou um start game aqui. Ah, é com um bot. Seis bots. Bot skill. Bom, eu vou deixar assim como tá mesmo. E launch. Só que peraí, peraí, dá pra voltar? Dá. Match time, ah, tá. Peraí. Pra mim não deixar um vídeo muito longo, assim, eu vou colocar o quê? Ah, deixa oito, não sei como que vai ser o jogo. Por que coisa eu encerro ele no meio ali. Ah, aqui um breve tutorial, peraí. Botão esquerdo atira, botão direito dá um zoom. A bolinha do mouse center torrente, não sei o que que é. O mouse move o torreto, acho que é esse o nome. O Q, ele ativa o upgrade, o E é o Power Weapon, F é Throw Ball, o espaço, ativa o Speed Boost. E pra ele se mover, é F lá mesmo. Nossa, peraí. Caiu a... aí, vou botar. Ah, só tem o jogo de aí. Bem, tá. Vamos lá. Ele começou do meu lado. Ah, é de time, ah, sim. Tem o time azul e o time vermelho, né. Espero que seja esse o nome. Não, não deve ser o nome, não tem o nome específico. E então, eu sou o time azul, porque aquele carinha ali, aquele bote ali começou do meu lado. Vamos lá. É de matar? É de matar, não é? Opa, que susto, meu Deus. Morre aí, morre, morre. É assim, né. Claro que sim. Ah, assim, ah. Ah, tipo, se a gente estiver olhando pro lado, assim, a nave não se moda pra direção que ela... Que eu tô mirando em si, que é a direção que ela tá ali. Peraí, como que recarrega isso, mano? Ah, é automático. É, aquilo dali é um escudo? Como assim eu atravessei o escudo? Morre. Ah, ganha uma pontuação. Tá, eu entendi mais ou menos como que eu olhou. Peraí, isso daqui tem que defender, certo? Tem que... Defender isso, porque tem um escudo ali. Ó, ó. É o jogo. Tá. É, esse estilo de jogo não é definitivamente o meu estilo de jogo. Só que... Não é uma coisa que eu deixo de gostar, né. Ah, ele marcou o ponto. Marcou o ponto? Agora morre. Mas tem que fazer o que? Eu não sei o que tem que fazer. Eu tenho que ficar defendendo, é isso? Um time me ataca, outro time me defende? Tá, os gráficos são legais, hein. Eu curti os gráficos. Tem que pegar uma bola? Como assim? Não, não. Olha aqui, meu filho. Ó, como que é o busto dele. Nossa. Dá pra atravessar aqui? Não, não dá. O que é o escudo... Do time vermelho, é isso? É, espero que seja. Peraí, fizeram um ponto. Como que faz ponto nisso daqui? Alguém me... Não. Eu não... Eu ia pedir pra alguém me ensinar. Ah, meu filho. Ah, tem um... Opa, aqui. Tem um limite de... 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 De boost, que é um atativo. Peraí. Cara... Eu acho que já vou encerrar por aqui. Eu já... Eu já trouxe até minhas primeiras... Expressões, né? Do jogo. Ah, morta, morta. Peraí. Recarrega, mano. Recarrega. Tá bom. Peraí, vou recarregar de novo. E vai marcar o ponto. Nossa, não explodiram aqui. Ah, o esforço daí dá pra mudar aqui. Como aqui é o demo, só tem... Uma opção, né? E então é isso, galera. Deixa eu dar uma... Vai falar rapidinho aqui. Os gráficos são... Meio legais. A jogabilidade eu... Eu não esperava nada do jogo. Porque eu nem sabia como ele era, né? Mas a jogabilidade é boa. Não é definitivamente o estilo... O meu estilo de jogo. Mas não é um estilo que eu... Deixe de gostar, né? E... Opa, opa, opa. Cadê, cadê? E... O que eu sou? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.